Oi, pessoal da Folha Noroeste que está nos assistindo aqui ao vivo. Folha Noroeste hoje recebendo só músico bom, só música boa. Estou recebendo agora aqui nos estúdios o Eric Almeida. Grava esse nome aqui, ó. Eric Almeida é com H. Ele veio aqui para a Folha Noroeste para contar um pouquinho da vida dele. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cristina. Prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Boa noite. Boa noite aqui ao Noroeste que está nos acolhendo aqui super bem aqui hoje. Eu caí meio que de paraquedas, né? Mas graças a Deus estamos aqui hoje conversando. Estou trocando esse papo muito bom aqui que você é fantástico. Já vi outras entrevistas suas. Fiquei impressionado, fiquei nervoso estar perto de você aqui hoje. Ô, Eric, me diz uma coisa. Você toca sertanejo, você toca 12 anos. Eu completei ano passado 12 anos de carreira. Estou indo para 13, mas ainda vai lá para o meio do ano. Vou completar 13 anos de carreira profissional e canto desde os 4 anos de idade. 4 anos de idade. Isso é um feito, né? Uma criança cantando. Você teve familiares, músicos, artistas que você se inspirou para seguir essa carreira? Sim, eu tive meu pai. O meu pai, ele tirava leite na ordenha dele e todos os dias, ele também canta e toca sanfona de oito baixos. Aí todos os dias ele levantava às 5 horas da manhã, ligava a Rádio Cultura, a AM, na época daqui de São Paulo. E eu ouvia a música Caipira, eu tive influências de Pena Branca, Chavantinho, Túnico Tinoco, Gilberto Gilmar, Maurício Mauri. E tive grandes referências aí na música, na música Caipira. E agora você tem qual sua idade? Tenho 27. Quer dizer, um jovem artista ainda, né? E você está lançando um EP, né? É o Oi, Oi Sumido. Isso aqui é muito bom, muito bom. Sucessão. Faz um pedacinho, trechinho para a gente aqui, do Oi Sumido. Se eu tô mordido, virando golada, é culpa de um Oi Sumido. Já tava esquecendo dela e ela mandou um Oi Sumido. Coração balançou, a barriga gelou, a perna bambinhou e a mão suou. Ela mandou um Oi Sumido, Oi Sumido. Ô mensaginha desgramada que acabou comigo. Que maravilha, que vozeirão, né? Você fez aula de canto? Eu estudei canto no período que eu fiz faculdade de música. Eu estudei até o quinto período de licenciatura em música, na cidade de Nofriburgo, no interior do meu estado do Rio, no interior lá mesmo do estado do Rio de Janeiro. Você nasceu lá? Eu nasci no interior, na cidade chamada Cantagalo. Fui criado em Trajano, de Moraes e Itaucara, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida. E fui morar em Nofriburgo. Aí eu fiz a faculdade até o quinto período. Lá eu estudei canto lírico e canto coral, inclusive pra dar aula pra criança, que eu cheguei a dar aula um períodozinho também. Aí a música setaneja faz parte do meu sangue. Mas a gente estudou outras coisas e acabou cantando outras coisas até pela sobrevivência mesmo. Você tá morando em Goiânia, mas você tá se transferindo pra São Paulo, é isso? Sim. Através do nosso empresário Alexandre Peixoto, que tá presente. Um abraço, Alexandre. E a Bia Sossek também que tá aqui, que é a nossa madrinha. Obrigado até a Bia que tá aqui. Através dela que eu vim parar aqui no seu programa. A gente tá fazendo a nossa sede aqui também em São Paulo. A gente tem sede no Rio de Janeiro, em Goiânia, no Sul, e agora aqui em São Paulo também. Ô, Eric, tem algum outro ritmo que você também curte, que você gosta, que os fãs pedem forró? Eu cantei muito forró. Eu cantei muito forró. Eu comecei aos 15 anos profissionalmente, né? Eu tava conversando aqui, comecei na banda de forró. Entrei até como hold na época. Carregava o piano. O holding é aquele que vai carregando. O tecladista da banda era meu amigo, e eu trabalhava na padaria, que é do meu tio. Aí ele me chamou um dia, que deu trombose nas pernas dele, e eu fui carregar os teclados dele, e acabei virando cantor da banda que ele trabalhava. Mas eu vi a oportunidade ali, e cantei muito, muito tempo o forró. Aí eu canto o forró também. Hoje em dia a gente canta muito música do Safadão, canta muito... Um forró, um forró muito popular aqui. Deixa eu ver aqui. Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atentar nenhuma vez Ah, muito bom, muito bom. Nesse EP tem quatro músicas, uma de sua autoria, que é o Sofro Calado, né? Essa você também compõe. Compõe. Você gosta mais de compor? Eu gosto mais de cantar. De fazer letras, de cantar? Eu gosto mais de cantar, né? Eu me ensino pra cantar. Ultimamente eu compus muitas letras, inclusive a pedidos de muitos parceiros de composição que eu fiz muita amizade. Inclusive um abração pro meu amigo Sérgio Porto que é um grande compositor. Eu fiz até músicas pro Luan Santana. Tem música com o Vitor Léo que é o meu parceiro de composição hoje em dia. Eu agradeço muito a oportunidade e me dá a honra de compor com ele também. Mas eu gosto mais de cantar. Eu tenho músicas aí que provavelmente vão entrar em álbuns aí de cantores fortes da música sertaneja. Tem agenda de shows aqui em São Paulo? Temos. Breve a gente vai estar lá no Cowboys Bar, no Vila Calten também. La Calten é aqui pertinho, na Zona Oeste. É. Eu cantei lá já, mas agora a gente vai voltar com esse projeto aí solo, se Deus quiser. Mas a gente vai ser super bem recebido também. Vamos fazer mais um trechinho do DGP? Qual seria? O Coração Cachorro? Sim, O Coração Cachorro também é uma outra música muito legal também. Então, tem um papo muito legal. Vamos lá. E agora eu tô sofrendo, moço, por causa dela tô roendo osso. Se eu te contar, cê não acredita, a minha de pirona é a dose de pinga. E agora eu tô sofrendo, moço, por causa dela tô roendo osso. Se eu te contar, cê não acredita, a minha de pirona é a dose de pinga. Oh, 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 muito bom. Excelente, excelente repertório, viu, Eric? Eu desejo sucesso pra você, se você quiser mandar um abraço pra alguém aqui. Eu quero mandar um beijão pro pessoal que vai nos acompanhar, que tá nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. Um beijo minha família que tá lá nos acompanhando, meus pais. Um beijo meu empresário Marcio Branco também, Patrícia Branco, Aridelso, meus amigos, Gabriel, Raíssa, que tá todo mundo lá em Friburgo também nos assistindo. E o pessoal lá de Goiânia também, meus amigos que estão nos acompanhando. Um beijo também ao Alexandre, nosso empresário. Também daqui a pouquinho deixar o contato dele aqui, né? Quando é que acontece a mudança aqui pra São Paulo? Em um mês, mais ou menos, a gente vai estar montando a sede aqui já. Vamos deixar o telefone pra contato de shows? O contato é 22-981-24-9401. De novo, de novo. 22 o código, 981-24-9401. Éric, eu desejo super sucesso pra você, ser super talentoso, assim como a Bia Sosec, que também esteve aqui há pouco, que você tenha uma carreira mais brilhante ainda e que você possa retornar aqui na Folha Noroeste com outros sucessos, outras músicas, outras canções suas, ou não. Tá certo? Vamos sim, se Deus quiser. Eu queria agradecer muito a direção, Edson, Edson, né? Edson Vieira. Obrigado, Edson Vieira, que nos acolheu aqui muito bem, muito obrigado de coração. A você, Cristina, eu estava nervoso quando eu vi você entrevistando aqui, a Bia, eu falei, meu Deus, essa mulher, um espetáculo de entrevista, eu nunca tive uma entrevista assim, tão eufórica. Olha, eu dou sorte, porque eu já entrevistei cantores em outras emissoras, em outros lugares, que estavam começando e estouraram. Eu espero que realmente vocês consigam ter esse sucesso merecido. É uma carreira difícil, porque é uma carreira muito competitiva, a gente sabe que tem muita gente, mas só sobrevive quem tem duas coisas, talento e humildade. Eu não sei se você compartilha desse pensamento. Eu compartilho. Sem isso, fica muito difícil e verdade, porque o fã hoje, você tem essa interatividade com as redes sociais e tudo mais. Ele conhece, ele sabe se o artista é verdadeiro ou não nas suas atitudes e pensamentos. Obrigado, Cristina. Eu queria também deixar minhas redes sociais para o povo seguir, meu Instagram. Ah, isso é bom. Érica Almeida cantor. Érica Almeida, como você via falando no início, com H, Érica Almeida cantor, pessoal. Estou em todas as plataformas digitais, Dizze, iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, YouTube. Pessoal, segui a gente lá no Facebook, curti nossa fanpage. Muito obrigado a todos aí da Folha Noroeste. Muito obrigado a equipe, maravilhosa. Muito obrigado a você, Cristina, e ao nosso escritório também, que propôs a gente estar aqui, hoje aqui, nesse momento. E não some não, hein? Não. Oi, sumido. Érica Almeida. Gente, muito obrigada pela presença e também por vocês nos seguirem aqui ao vivo nos estúdios da Folha Noroeste. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.